Hoje nós vamos passar 24 horas vestidos de emoções A gente vai tentar colocar todas as emoções em um vídeo só E pra começarmos temos a Nojinho Ai que nojo desse lugar Esses pássaros imundos passando por aqui Ui, esse lugar não foi limpo há séculos E é claro que não pode faltar a emoção mais temperamental E que eu particularmente mais gosto A raiva Ai que raiva, tô morrendo de raiva Não mexe comigo não, senão eu vou te bater E também tem a ansiedade Que tava tão ansiosa que nem apareceu no começo do vídeo E por falar em aparecer Temos o tédio Ai que tédio cara, por que você tá me gravando? Também temos a vergonha Mas ela ficou com um pouco de vergonha De aparecer no vídeo e disse que talvez Vai encontrar a gente no chão Você lembra em meados de 5 minutos atrás Que a gente não tinha vergonha? Nostalgia não tá programada pra aparecer tanto Nesse vídeo, então Nostalgia Você pode ir embora Se a Nostalgia não quer aparecer Eu também não quero O que? Ela não vai O Rui vai de tristeza E pra completar todas as emoções Eu vou de alegria Que na minha opinião ficou mais parecido com o William Wonka Amarelo Mas o que importa é que a gente tá tentando Sim, a nossa tropa já tava pronta E a gente tava super preparado pra ir pro shopping Menos a inveja Ela tinha os seus problemas pra resolver E aí gente, bora pro shopping? Eu não quero ir pro shopping Ai cara, para com esse choro Eu ainda tô me arrumando Para de me gravar A gente anda logo Que vai demorar Esse ar de todo intoxicado Ai que nojo Sim, o nosso destino era o shopping E a gente já tinha começado a incorporar as emoções Ai gente, como eu tô feliz A gente vai ter assistido o filme do Divertidamente no cinema Vocês não tão felizes também? Isso é muito legal Eu quero ir pra casa E aí é não parar de chorar Bater nele Isso tudo já tá me irritando Só queria minha cama Que nojo Esse lugar é tudo bem sujo Imundado Ai não Devia estar trazendo alcool em chão Que tédio Será que eu tenho que assistir esse filme mesmo? Tédio raiva Vamos, vamos ligar Vamos ficar vendo em certeza Alegria Esse filme vai ser demais, gente Até a alegria já foi E você tá chorando ainda? Eu comprei esses ingressos Já faz duas semanas Ah Pode ser, garoto A gente vai quando a gente quiser Ah, eu não aguento mais Gente, a gente já tá pronto pra assistir o filme Só tamo esperando a gente achar o Vergonha Ele passou por aqui Mas eu acho que ele tá com um pouco de vergonha, né? Vergonha, cadê você? Toda vez ele faz isso Vergonha Para com isso Vai começar a faltar 10 minutos E todo mundo tá esperando só você Eu tô com vergonha Não sei se eu vou conseguir ficar aqui E aí a gente foi comprar os ingressos E aconteceu algo um tanto um pouco inusitável Oi, meu nome é Kevin O que vocês vão assistir? Gente, acabamos de terminar o filme E eu achei muito legal Eu achei que o filme tava muito alegre E agora eu vou saber o que cada emoção achou do filme Tristeza, o que você achou do filme? Muito triste Eu parei de chorar O que você achou do filme? Muito da hora Vergonha, o que você achou do filme? Ai, essa vergonha toda hora faz isso Tô de saco cheio Vergonha, sai desse chão Que nojo Nossa, tá tudo sujo Aí, manda, levanta logo Ai, essa vergonha Levanta logo daí Vergonha, levanta logo A gente tem que ajudar o Alan Ela precisa dar o seu jubi E a gente vai controlar isso